O que vocês fizeram a mágica? Pra que vocês fizeram a mágica? Foi pra mim não, o Arná falou que depois que fez a mágica... Ele é tão vagabundo, sabe o que aconteceu, cara? Depois que fez a mágica, ele falou, nossa, parece sua história. Eu olho aqui, eu olho aqui, falo um dono de gentile, você me fudeu e eu agora vou te fuder pro Brasil inteiro. Pode fazer o corte, vai lá que vai explodir essa porra. E corte, irmão, é ao vivo, doidão. Mas vai ter corte, vai ter? Vai ter corte. O Guilherme foi corno também, tá? Curno, chifrudo, a porra toda e tem música, valeu dia 31, tem mágica que é a música dele, que fizeram, você foi corno. Mas eu não fui corno do Eduardo Costa, fui corno de um boi, besta quadrada aí, um boi. Foi não, o cara é gente boa, rapaz, bonito pra caralho, gente boa, organizadinho. Gente boa tem muitos no mundo. Foi boi, pai? Ah, quem que não é na vida, né? Boi foi nós, cara, ele foi um chifrudo, um alce, um alce. A sorte que existe o detetive, né? Existe o detetive. Você contratou o detetive? Contratei o detetive. Mentira, moleque, cara, é bagulho de novela. Hoje passa o telefone, se você precisar. Precisa ou não, que eu não me vou com esses negócios? Cara, você acredita, tomou um H? É bruta, cara. Mano, eu acho que, tipo assim, é bom pra gente tomar teto, tá ligado? O cara tinha 10 anos de relacionamento só, tá tranquilo. Mas, ô... Irmão, eu tô rindo, vai se fuder, essa porra aí. O negócio aqui é o seguinte, é porque não era pra dar certo, né? Ah, mas também, cara, um chifrinho que nunca tomou, né? Pô, eu tomei, você foi falar de mim, cara, Deus castiga, entendeu? Aquela palavra que você falou lá. Mas graças a Deus eu tomei. Olha a palavra lá, tipo assim, tudo volta de Deus, que como é que é? Eu já tomei, embriagado também, eu não lembro muito, mas... Não lembro. Graças a Deus eu tomei, que aí deu a oportunidade, eu conheço uma pessoa excepcional, que é a Marcela, que hoje é a minha namorada. Óbvio. Que tá me fazendo mudar muito a percepção de muitas coisas na vida. Mas você não pode negar que você me fudeu em rede nacional e estou te fudendo na internet agora, tá? Eu ainda acho que eu tomei, eu tomei a gaia, foi carma seu. Meu? Foi energia negativa, energia. A energia e a fé, irmão, move montanhas. É verdade. Cara, ele falou pra todo mundo, eu falei... Mas não tira a moeda de casa. Tira? Tira. Dependendo da energia. Mas, cara, eu era louco pra falar isso, você acredita, cara? Eu era doente pra falar isso, cara. Doente, assim, eu esperei o momento... É porque no dia ele me falou assim, eu ainda vou falar isso de você. No dia ele falou pra mim. Não, eu não sabia que era. No dia eu ainda vou falar isso de você. Passou um mês. Não esperou nem pra te consolar. Foi um mês, irmão. Foi um mês. Pra você ver tanto que a fé do homem é braba. Foi um mês. Você falou no Gentilha, você tinha no banheiro. O cara, ele pegou e falou que eu tinha sido corno da mulher. No aeroporto, velho. No aeroporto, oito horas da manhã, imagina, né? Quando você descobriu? Não, não, calma. Eu já sabia, tinha oito horas da manhã. Tinha uma semana que ele sabia. Cinco show no final de semana pra fazer. Aí tinha uma semana que ele não conversava comigo, porque ele tava com aquele negócio dentro dele, que ele queria me contar. Ele falou, cara, eu não... Ele tava cheio de si. Tinha uma semana que ele não falava comigo. Você não sabia? Não, mas ele sofreu muito mais que eu. Ele sofreu muito mais que eu. Ele tava, assim, uma semana sem falar comigo, porque ele tava remoendo isso e não conseguia me contar. Nossa. Aí, oito horas da manhã, dentro do aeroporto, ele falou assim, Guilherme, preciso conversar com você. Aí eu já pensei, toda vez... O Esparto que é assim, toda vez que ele me liga, dependendo do que eu tô fazendo, eu espero o telefone tocar e ele retorna pra ele depois, porque toda vez que ele me liga é problema. Você já sabe que vai me dar. Aí, se eu tô no cinema assistindo um filme, eu não vou atender ele, porque eu sei que ele vai fazer o saído do filme. Vai acabar com o seu filme, né? Aí, a hora que ele falou que tinha que conversar comigo, pessoalmente, oito da manhã, eu falei, é algum problema sério. Ou ele quer trocar o Guilherme, né? Às vezes ele quer trocar o Guilherme pro outro Guilherme, né? Não, alguma coisa braba. Trocar o Guilherme. Eu vou falar, as caras, conheço outra pessoa, outro cara que canta melhor que você. Obrigado aí. É, foi massa o que a gente viveu. Agora que estourou, eu vou com o outro. O problema é que não fui eu que falei isso, foi você que falou pra ela isso, né, cara? Não fui eu que falei pra você, foi você que falou pra ela, foi bom que a gente viveu, tamo junto. Foi eu que falei isso. Aí, eu falei assim, irmão, é o seguinte, é um trem difícil pra eu te falar, mas já tem uma semana que eu tô sabendo aí, e você tá sendo corno. Ele que te avisou. Foi assim. Amiga, é pra isso, cara. Você descobre um trem disso, você não vai falar do mesmo. Mas você falou zoando, hein? Não, eu falei assim, gente, isso é que é verdade. É difícil acreditar, né? É, porque, eu falei assim, rapaz, a galera punha a mão no fogo com a dela, que ela era boazinha e tal. A galera, é, com certeza. Só que ele nunca confiou. Aí, vai colocar no meu rabo, não tem nada a ver com isso. Aí, eu falei assim, ah, é sério, ele falou, é sério. Eu falei, cara, eu vou investigar, né? Peraí, era um relacionamento de 10 anos? Uns 8, tinha. É, ou 9. É uma criança dessa altura, Guido. Aff, Guigui. É. Aí, doido. Volta para nós. Aí, eu fui e comecei, eu falei, vou investigar, né? Aí, um amigo meu falou assim, ô, eu tenho um detetive aqui que resolveu uns problemas pra mim uma época. Eu não vou revelar o nome nunca na vida, porque não pode. Tá certo. Isso é proibido. Às vezes até... Antiético. Às vezes até a Polícia Federal pode me prender, e se quiser me prender, me procura. Quero ver se vocês vão me achar. Aí... Fogado, hein? Fogado, hein? Fogado. Eu gosto muito dele, mano. Aí, mano, aí eu fui e fui atrás, né? E tal. E nesse... E tal, né? Isso era uma sexta-feira, doido. Era uma sexta-feira, eu entrei em contato com o cara, o cara marcou uma reunião segunda-feira comigo. Não, terça-feira ele marcou a reunião. Segunda-feira não tinha show ainda. Na terça-feira. Aí... Nossa, que situação. Aí eu fiquei de boa com a menina, né? Fiquei de boa com ela. Fingindo? Fingindo. Eu contei pra ela. Eu liguei pra ela e falei assim, ó, eu fiquei sabendo que você tá me metendo gaia, mas eu não acredito. Eu confio muito em você. Você avisou ainda. Eu confio muito em você. Não precisa contar os detalhes também, não. Eu vou contar. Agora que você começou, ele quer contar, caralho. Eu confio muito em você, eu sei que você não fez isso. Só que eu tô te falando, só porque tá saindo a fofoca aí e tal, tal. Se liga, hein? Eu até virei pra ela e falei, isso é melhor, isso é inveja, é melhor não começar a não sair tanto, que o povo tem inveja da gente. E ela... Nossa, boa verdade. E ela, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso, né? Falei, é. Tudo bem. Cara do céu, que parada. E nisso eu já contatei o detetive, né? E o cara falou, não, terça, eu vou começar a dar uma vasculhada aqui e terça-feira a gente tem a reunião e eu te mostro o que eu achei e tudo mais. Nossa, mano, eu tô com o coração... Aí passou o final de semana tranquilo. Caralho, que parada dessa merda, cara. Ela começou a dar aquele medo, né? Que ela já sabia a merda que ela tinha feito. Aí ela, não, eu vou lá pra sua casa domingo. Segunda-feira você vai estar chegado, segunda-feira eu já vou estar lá. E nisso tal, cheguei lá em casa. De boa, tranquilo. Normal, como se não tivesse acontecido. Zen. Mas desconfiado, conquistava o seu coração. Amigo, deixa eu te falar. Aqui é macaco velho, aqui você precisa mentir, fingir, é que eu consigo. Sorrir. É. Entendi, você é malandro, né? Eu participei da Bollywood, da Índia, Bollywood. O que que é Bollywood? É a Bollywood da Índia. Depois você vê o Homem-Aranha da Índia. Isso aí é bom demais. Juro, sai rede do... Mostra pra ele, mostra pra ele Bollywood. É Bollywood, é massa. Aí, mano, aí na terça-feira de manhã, ela tava lá em casa, eu virei pra ela e falei, eu vou no cartório, vou ali assinar uns negócios que eu tenho que resolver ali, e rapidinho eu tô aí. Toma banho, espera aí que nós vamos no shopping, dá uma voltinha. Já desce as coisas. Não, calma que não foi ainda não. Se prepara que a hora que eu voltar do cartório, eu te busco aqui em casa, nós vamos pro shopping, dá uma voltinha e tal, tal. E fui lá no cara, no detetive. Deu uma volta eterna. Aí cheguei lá no detetive, o cara virou pra mim. Pode falar, né? Não, não, ele tá falando, pode oferecer o copo aí. Achei que era alguma coisa que eu tava falando. Não, não, não. Aí o cara falou assim, irmão, cheguei lá, me apresentei, o cara queria me ver porque ele tinha, porque é o seguinte, detetive, esse trem é perigoso. Se o cara descobre alguma coisa pra um cara ruim, pra um cara que tem coragem de fazer coisa com maldade, se o cara descobre, vai lá, mata a mulher, né? Faz um monte de merda. Verdade. Por isso que o cara, o detetive, ele prefere conhecer a pessoa antes de contar a verdade, ou de contar alguma coisa, pra saber quem que é a pessoa, né? Pra sentir a pessoa. Ele olhou pra você e falou o quê, cara? Corno. Aí ele, aí ele, ele virou, aí eu cheguei lá, mano. Cheguei lá, o cara de boa, nós sentou lá e tal, tal, ele conversando, aí a gente conversou, trocamos uma ideia antes. Aí quando foi falar o negócio, ele falou assim, irmão, eu analisei muita coisa, analisei telefonemas de tal época a tal época, algumas ligações, algumas localizações, não achei nada. Aí você falou, ufa! Não, aí eu até falei pra ele, eu falei, cara... Era um bezerrinho berrando só na hora, né? Eu até falei pra ele, eu falei, ô irmão, eu tô indo lá mais pro desencargo de consciência, porque ela me jurou, por Deus, pela família dela, que ela não tinha feito nada. E eu já comecei a achar que era, era, era mesmo migué, sabe, do povo, fofoca. Não precisa contar os detalhes, não, cara, tinha assim, só foi, 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 corno foi. É, eu vou contar, tô nem aí, não. Não, calma, ele tá abrindo o coração dele. Isso vai fazer bem pra ele na hora da frente. Foda-se. Foda-se, ele quer falar. Eu tô contando mentira. Ele meteu um foda-se. Foda-se, eu tô falando, cala a boca. É minha vida, deixa eu ver. Você quer ser minha mãe? Você quer ser minha mãe? É minha vida. Aí, mano, aí, aí ele falou assim, ó, preentimento não tem nada, irmão. E tal, eu fiquei, eu já fiquei de bom, falei, não, é só fofoca dos outros. Aí, não, começou a trocar ideia de nada. Ele falou, ó, se você quiser que eu olhe o WhatsApp dela ou alguma coisa, o Instagram, me espera uma semaninha aí que eu consigo contar de entrar lá, o cara consegue ver tudo. Que isso, mano? Até conversa com a pagada ele consegue pegar. Quê? É. O cara é pibado. Fala isso que agora vai ter um monte de casal. Imagina, um milionário. Jogando o celular no lixo. Ninguém sabe, ninguém sabe meu telefone pra ir atrás de mim pra descobrir quem que é o cara, eu não encontro nem, pode me prender, me chocotear que eu não falo com quem, né? Ixi, pode me jogar só da cálcio que eu não conto quem que é o cara. Sabe, igual aqueles X9, não conta, os caras não contam. Os X9 contam, né? Os outros não contam, morre, mas não contam. Eu sou desses aí. Tá certo. Aí, mano, eu só sei que tá de boa, dá a gente contando um caso pro outro, ele me contando umas histórias que ele tinha pego e tal, tal. Vocês se divertiram ali com isso. Aí, mano, no fim da conversa eu virei pra ele e falei assim, irmão, eu lembro até hoje o que que eu falei. Eu falei, irmão, e o foda que depois que o meu parceiro me contou, na hora eu liguei pra ela e falei pra ela que tinha rolado a fofoca e tudo mais, nisso eu já achando que não tinha acontecido nada. Na hora eu liguei pra ela e contei do que eu tinha descoberto e tal, tal, tal. Aí o cara falou, o quê? Você contou. Você ligou e contou? Eu falei, liguei e contei. Aí ele falou, que dia que você fez isso? Falei, foi na sexta-feira. Aí ele, que hora? Meu Deus. Falei, mano, foi em torno das oito e meia da manhã que eu liguei, porque oito e vinte, oito e meia. Aí ele falou, cara, eu não tinha me atentado a isso, não. Vamos ver se ela ligou pra alguém logo após? Não. Porque a probabilidade dela ter ligado pra alguém logo após... É grande, né? É grande. Isso aconteceu. Bingo. Aí o cara falou assim... Roleta. Aí o cara foi, olhou lá... Aí o cara entrou... Bateu o número, né? Aí o cara entrou no sistema que ele tinha lá, irmão. Eu não vou contar nunca o que sistema, eu não vou contar. Mas pode, pode, o Lula pode me prender, porque eu não conto. Não conto. Aí ele entrou no sistema lá e pegou assim, e falou assim, ó, você ligou pra ela, acho que era oito e vinte e cinco, você terminou de falar com ela, ela é oito e trinta e seis. Tinha tudo certinho. Passou dois minutos, ela ligou pra um telefone. Aí ele falou, você falou o número do telefone, você sabe que telefone que é? Ela ficou quinze minutos nesse telefone. Afi. Aí eu falei, não. Afi. Aí ele falou assim, vamos ver de quem que é? Aí ele foi e adicionou o telefone. O cu já tava piscando. Aí ele pegou o telefone e adicionou no WhatsApp, não tinha foto. Aí ele falou, cara, não tem foto. Aí ele foi e entrou pra ver de quem que era o telefone, era de uma mulher, e essa mulher tinha dois filhos, um homem e uma menina. Ele pegou tudo. Aí ele foi e falou assim, cara, eu tenho um rolê aqui. Caralho, esse cara era foto, hein? Mesmo se a pessoa não deixar a foto, eu consigo ver de quem que é a foto. Cara, é o Batman do Céu. A hora que ele pegou, era a foto de um cara. Aí a hora que via... Tinha peixe na linha. Eu não vou falar a pessoa que tava comigo. É, eu não vou falar quem que é que tava comigo. Mas a hora que a pessoa viu a foto, ela falou, não sei quem que é. Tinha peixe na linha? A pessoa sabia quem era a pessoa que tava com você? O cara tava comigo e falou assim, não, eu sei quem que é. É primo de um amigo nosso. Nossa. Eu falei, sério? Ele falou assim, não, então a probabilidade desse telefone tá na... Aí a gente foi ver quem que era. Ele falou, não, o nome da pessoa é tal, tal. Aí o telefone tava no nome da mãe desse mundo. Mas isso em Goiânia, você já tava sendo chamado de curno pelos quatro crianças de Goiânia também, né? Eu tenho que explicar isso aí, que não foi só eu também, né? Não, já tava. Já tava na boca da galera. É, tava. Aí, mano, aí eu falei assim, cara... Aí ele falou assim, você sabe quem que é essa pessoa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, não fala nada, fica de boa, eu vou investigar mais e daqui uma semana eu te passo a resposta. Eu falei, irmão, não precisa mais investigar. Por quê? Eu tenho oito anos que eu tô junto com essa pessoa, eu sei de todo mundo, todas as pessoas que ela tem ligação. Eu sei de todo mundo que ela conversa. Essa pessoa nunca... Essa pessoa eu nunca vi na minha vida por que ela ia ligar pra essa pessoa e ficar quinze minutos com ela no telefone. Logo após o que eu falei. Eu falei, não, isso aí já tá, só um trouxa que não vai entender. Foi, tinha jogado a linha, tinha baixado a mão. Aí eu falei assim, não, tô indo embora. Aí foi, eu entrei dentro do carro, liguei pra ela, falei, ó, pode descer, eu tô chegando aí, pode descer, mas desce com as suas coisas. Aí ela falou assim, o que que é? De novo esse assunto, eu falei, desce com as suas coisas, porque eu já sei de tudo. Eu ia só falar o nome. Ah, não. Fulano de tal. Não, não precisei falar o nome, não. O senhor está convidado a desembarcar nessa viagem. Ela ficou uns quinze segundos sem falar nada no telefone e falou assim, não, beleza. A hora que ela falou isso, eu falei, então tá explicado. Aceitou o golpe. Aí ela desceu pros treinos dela, eu conversei com ela, só que eu fui tranquilo, calmo, né, porque eu não sou de agredir ninguém. Não, tá certo. É óbvio, né. Aconteceu, eu vou tocar a vida em frente. Falei pra ela, falei, tô sabendo e tal, de boa. A gente fica meio nervoso, a gente conversa um pouco com bravo, porque isso é normal. Normal. Mas você conversa rindo quando você tá bravo, né, tipo assim, não é... Aí falei pra ela, ela entendeu, aceitou, desceu do carro, chorou, né, lógico, vai acontecer, e pronto, acabou. É isso. Que pancada, cara. Mas você foi pica, tá? Pica, tá louco, moleque, monstro. Aí acabou e tudo mais, segui minha vida, até que eu conheci a Marcela, que hoje é um anjo na minha vida, né, que eu não tava pronto pra namorar ninguém até então, porque foi muito rápido. Queria ser moleque piranha e tal. É, eu queria ser. E ela... E ela... Ah, eu nem vou falar isso que vocês falaram aí. E ela, tipo assim, ela é uma pessoa que eu não podia deixar passar, ela é uma pessoa sensacional. Os caras falaram, e tamo esperando o próximo detetive, tamo esperando o próximo detetive. E você sabe que os caras fizeram uma música pra ele? Pra um amigo meu, eu passo o telefone pra frente. Se um dia precisar, eu sei pra que ligar, irmão. Você sabe qual que foi a música? Se um dia precisar, vou tirar o salão. Os caras escreveram, o Arnaldo escreveu a música pra ele com os caras. Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos. Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem o tempo que seu beijo anda meio xoxo. Na cama é três minutinhos, vira de lado, caindo de sono. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, ei, vai começar de novo. Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem golo, nem nada. Afertei um pouco, cê entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse, até o nome do companheiro. Cê plantou isso e vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente sonhar. Ah, que foda, mano. Eu tô achando que isso aí tudo é marketing pra música. Pior que nós. Muito bom, caralho. Caralho, essa história é pesada. Se aconteceu isso é porque não era pra ser, é óbvio. Lógico. Então, e era porque a vida da gente tem que seguir e a gente tem que conhecer pessoas que que dão certo com a gente. Melhores, que pancada. A gente tem que sair daquela bolha que a gente, quando a gente tem muito, quando tá muito tempo no relacionamento, a gente acha que só existe aquela pessoa, né? Que o mundo é só aquele, né? É, mas a gente tem que abrir a cabeça e saber que existe um mundo inteiro aí que cê pode conhecer pessoas melhores que as outras. Tá feliz? Super feliz. Então é isso que importa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.